Sozinho eu vivi, perdido em meu caminho Procurei teu abrigo, quando o mundo me abandonou Me deste alegria, quando antes só havia amargura Me deste amor, quando ninguém queria me amar E é por isso que eu te amo Cristo É por isso que eu te doarei Mudaste o meu mundo e o meu coração Uma nova criatura eu sou Por isso Senhor eu te louvo Por isso eu te adorarei Me deste amor, quando ninguém queria me amar Muito lindo né Sozinho eu vivi Quantas pessoas agora sozinhas, sofrendo, perdido em seu caminho Vai lá, vai lá, pastor Fernandes Aleluia Procurei teu abrigo, quando todo me abandonou Me deste alegria, quando antes só havia amargura Quantas amarguras, me deste amor Me deste amor, quando ninguém queria me amar É por isso que eu te amo Jesus Por isso que eu te amo Cristo E é por isso que eu te amo Cristo É por isso que eu te louvarei Mudaste o meu mundo Mudaste o meu mundo e o meu coração Uma nova criatura sou Mudaste o meu mundo e o meu coração Por isso que eu te adorarei Por isso que eu te adorarei Me deste amor, quando ninguém queria me amar O Senhor nos amou primeiro Me deste amor, quando ninguém queria me amar Aleluia Coisa linda, aleluia Maravilha de Deus Ei Valdeci, olha quanta coisa linda Quantas saudades, hein rapaz Canções assim Maravilha de Deus